Música Boa tarde, estamos iniciando mais um programa da Igreja Assembleia de Deus Projeto Resgatando Vidas e é com muita satisfação que eu venho cumprimentar a todos os nossos telespectadores Com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Eu sou o pastor Gessiel Santos, estou muito feliz de estar com você mais uma vez trazendo a palavra do Senhor Vamos para um rápido intervalo e eu volto já Música Para você que não abre mão do estilo e do bom gosto, venha para a BSK Moda Feminina Avenida Contorno, Galeria Centro-Oeste, Setor Norte Ferroviário, 91880804 Música Assembleia de Deus, Projeto Resgatando Vidas Música Venha participar nesta terça-feira Culto de Ensino Uma campanha para abençoar a sua vida Você não é uma pessoa qualquer não Você é especial para Deus Música Sexta-feira, às 19h30 Culto de Libertação Música E domingo, às 9h Venha aprender no culto de ensino e teologia Música E domingo, às 19h30 Culto de Adoração a Deus Música E de segunda a sexta, às 8h da manhã Culto de Oração Música Igreja, Assembleia de Deus Projeto Resgatando Vidas Informações 62-3517-8614 Música Música Muito bem Hoje eu quero trazer uma palavra Que vai mexer com o teu coração Música Encontra-se no livro de Jó Capítulo 42 Versículo de número 10 Onde fala que Jó orando pelos seus amigos Deus mudou A sorte de Jó E lhe deu Tudo em dobro O que antes possuíram Música Creia Deus Deus Quer Mudar A tua Sorte Já está marcado Sentenciado Pronto E chegou o momento De Deus agir Na tua vida E agindo Deus Quem Pode Impedir Hoje Esta palavra É pra que você Levante do pó Aleluia Glória a Deus Levanta do pó Levanta a tua cabeça Eu sinto a presença Eu sinto a presença de Deus Ministrando essa palavra Ao teu coração Hoje Deus muda a tua sorte Até hoje tem sido Choro Lágrima Angústia Dor Mas diz o Senhor Mas diz o Senhor pra ti Hoje Te prepara Porque dentro de instante Começará a vir O teu encontro O que eu projetei Pra você E tudo que o diabo Levou Tudo que acabou Na tua vida Te prepara Que os teus amigos Te trarão Dobrado Deus te dará Dobrado Tudo que você Perdeu O Senhor Te dará Dobrado É palavra de Deus O justo Viverá Da fé E você Com a sua fé Você não tem Negado a palavra Do Senhor Na tua pouca fé Você tem conseguido Tocar o coração De Deus Então hoje Em o nome de Jesus Levanta a tua mão E toma posse Do que Deus Está determinando A tua vida Esta É a mensagem Que eu tenho Pro teu coração Chega de chorar Levanta a tua cabeça Porque o Senhor Tem melhor pra você O que passou Passou Deixa Para trás O que antes Você ia atrás O que antes Você tava Quebrando a sua cabeça O que passou Passou Uma nova história Deus tem Pra ti Vamos agora As nossas programações E logo Volto com você Pra orar Assembleia de Deus Projeto Resgatando Vidas Venha Participar Nesta terça-feira Culto de ensino Uma campanha Para abençoar A sua vida Você não é uma pessoa Qualquer não Você é especial Para Deus Sexta-feira Às 19h30 Culto de libertação E domingo Às 9h Venha aprender No culto de ensino E teologia E domingo Às 19h30 Culto de adoração A Deus E de segunda À sexta Às 8h Da manhã Culto de Oração Igreja Assembleia de Deus Projeto Resgatando Vidas Informações 62 3517 8614 Muito bem Você viu as nossas Programações Às terça-feira Culto Nesta campanha Abençoada Vencendo As causas Impossíveis Se você não começou Começa ela Na próxima Terça-feira Quinta-feira Culto de libertação Uma poderosa palavra Deus tem pra você Deus tem pra você As quinta-feira Você não perca o culto De quinta-feira Na igreja 7 Na avenida Mangalô Quadra 55 Lote 7 Nós esperamos E o Espírito de Deus E o Espírito de Deus Espera por você Na quinta-feira E aos domingos E aos domingos Às 19h Começamos com os cânticos Congregacionais E eu espero você Pra nós cantarmos os hinos Da harpa E logo após O culto de adoração Ao nosso Deus Muito bem Eu também estou na rádio Todos os dias À meio-dia É o horário Que proporcionou Deus Na rádio 1090 Espero contar Com a sua audiência Às 14h Estamos No Canal 5 TV Rede Fonte Da vida Obrigado pelo teu Imenso carinho E agora eu quero orar Com você Pai, no nome de Jesus Eu ministrei Essa palavra Sei, Senhor Que a tua palavra Tocou Tocou, Senhor Tocou, meu Deus E por esse toque Almas e vidas Estão sendo libertas Agora Pelo poder Do nome De Jesus Eu te dou graça Ao Senhor Pela força Da ministração Da palavra Em o nome De Jesus Amém Muito bem Eu vou ficando por aqui Obrigado pelo carinho Da tua audiência Um grande abraço E até o próximo programa Com a permissão De Deus E até o próximo programa E até o próximo programa